Queridos amigos, gotas de música, áudios e vídeos de gravações ao piano pelo pianista Haroldo Goldsfarb. E convido os amigos a serem apoiadores desse projeto com couvert carinhoso, espontâneo, consciente. E vamos escutar hoje com muito carinho It's Too Late de Kettle King. E vamos escutar hoje com muito carinho It's Too Late. It's Too Late de Kettle King. It's Too Late de Kettle King. It's Too Late de Kettle King.